Fala galera, tudo bem com vocês? Rapaziada Amarok V6 finalizada, saindo no padrão dos guris, hein rapaziada? Essa aqui veio no zero-calimetragem, acabou de bater 700km, o cliente tirou da concessionária, quem tirou os plásticos desses bancos foi nós, né? Você tá doido, né rapaziada? Tiremos plástico pra colocar o kitzão no nosso padrão, você tá doido, olha que coisa mais linda, hein? Comparável, também foi feito aquele revestimento de proteção do assoalho, tirar aqui pra vocês darem uma olhadinha, olha só que top, essa proteção de assoalho a gente não envia, tá pessoal? Então alguém vai perguntar, vai chamar, vai pedir, essa proteção de assoalho nós fazemos somente sob medida, e somente aqui na loja, nós não enviamos, o que que nós enviamos? O revestimento dos bancos, console central, revestimento das portas, aí um bridgezinho pra você que estiver vendo o nosso vídeo, manda também revestimento de todos os bancos no padrãozinho, hein? Olha só, você tá doido, rapaziada? Tirou aquelas capas de tecido e tava deixando aqui, ó, tirava a qualidade do carro, né? Que a Maroc V6, vocês já sabem que é top demais, mais top das caminhonetes, e agora, agora sim, finalizada no padrão dos guri. E pra você que tem a Maroc, vende agora mesmo com um dos nossos vendedores, pra deixar o seu carro nesse padrão, o padrão mais top do Brasil, é os guri, pode abandonar de xinxerê pra todo o Brasil!